Bom dia, povo da graça. Vença hoje e vença para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus Todo-Poderoso pelo maravilhoso culto que tivemos esta manhã. Graças pelos grandes testemunhos. Nós oramos para que esses testemunhos sejam permanentes em nome de Jesus Cristo. E estamos esperando para testemunhar. Pois o Deus Todo-Poderoso nos dará muitos testemunhos em nome de Jesus. Muito obrigada. Obrigada. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Sim, é hora da palavra de Deus. Sabemos que o Todo-Poderoso não faz nada sem a sua palavra. Deus não faz nada sem a sua palavra. E então oramos. Pai, que o nosso coração esteja pronto para Ti em nome de Jesus Cristo. Pai, prepara nosso coração para a sua palavra em nome de Jesus Cristo. Que a sua palavra habite em nós como habitamos nela em nome de Jesus Cristo. É o que diz sua palavra no Salmo 119, versículo 105. Diz que a palavra do Senhor é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Pai, enquanto caminhamos em sua luz, mantenha-nos longe das trevas em nome de Jesus. Pai, enquanto caminhamos em sua luz, nos mantenha-nos longe das trevas em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Por favor, tomem seus lugares. Sim, como filho de Deus, um crente. O primeiro lugar onde você deve prosperar é em sua vida espiritual. O primeiro lugar onde você deve prosperar é em sua vida espiritual. Embora Deus esteja conosco para nos prosperar sempre, você deve prosperar primeiro em sua vida espiritual, porque esse é o seu verdadeiro eu. Sua vida espiritual é o seu verdadeiro eu. O desejo do Todo-Poderoso para nós é nos libertar do pecado e de suas penalidades. Deus quer que nós o amemos mais. Ele quer que nós o conheçamos mais. Ele quer que caminhemos em seus planos e projetos. Deus quer que conheçamos seus padrões e princípios. Ele quer ver em você justiça, gentileza, humildade. Sua palavra no livro de Miquéia 6, versículo 8, diz O que Deus exige de você é agir com justiça, amar a misericórdia e trabalhar humildemente com o seu Deus. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio nos ensinar. Cristo veio para nos ensinar, não apenas o que sabemos e acreditamos, o que você deve saber e acreditar, mas também o que você deve fazer, não somente para Deus, mas também aos seus semelhantes. Você tem o direito de saber a verdade. Como filho de Deus, você tem o direito de saber a verdade. Porque a palavra de Deus diz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, você tem o direito de saber a verdade. Deus é a verdade. Então, onde a verdade pode ser encontrada? Onde podemos encontrar a verdade? A Bíblia diz que todos mentem para o próximo. Todos mentem para o próximo. Com lábios lisonjeiros eles falam. Mas em seu coração concebem um engano. Então, se todos mentem para o seu próximo, em quem então você pode acreditar? Acreditamos em Deus, sim, mesmo que pareça que não podemos acreditar em ninguém. Não podemos confiar em ninguém. Sabemos que podemos acreditar em Deus, porque Ele é a verdade. Então, a verdade pode ser encontrada na palavra de Deus. A verdade está na palavra de Deus, a Bíblia. Deixe-me ver as suas Bíblias. Eu quero ver a sua Bíblia. Levante-a, deixe-me ver. Onde estão suas Bíblias? Esta é a minha Bíblia. De onde vem minha verdade? Vamos todos dizer, esta é a minha Bíblia? Esta é a minha Bíblia. De onde vem minha verdade? Deus Todo-Poderoso não pode ajudar quem mantém a sua Bíblia fechada. Se você tem esta Bíblia e não abre para ver o que tem lá, Deus não pode ajudá-lo. Esta é a palavra de Deus. Deus não pode ajudar ninguém que mantém sua Bíblia fechada. E então você deve mostrar interesse em lê-la. Mostrar interesse é querer saber mais sobre isso. Quero saber o que tem lá. Você deve ler a sua Bíblia, porque ela tem o poder de conversão. A Bíblia tem poder de cura, tem poder transformador, poder purificador. É compensador. É compensador. Leia a sua Bíblia com interesse. Como filho de Deus. Você não deve ter apenas a palavra de Deus. Você também deve ter esse estilo de vida. Sabemos que o homem por natureza é rebelde. O homem é rebelde. E o espírito rebelde abre portas para a influência satânica. Escravidão satânica que separou o homem de Deus. Distanciou o homem de Deus. O homem é rebelde por natureza. E esse espírito te leva longe da presença de Deus. Você sabe, tantas vezes na vida nos encontramos em situações desesperadoras. Nos encontramos em situações desesperadoras. Talvez desespero para encontrar o amor. Desespero para a liberdade. Aceitação. E às vezes acontecem insensatez. Tolices. Mas a palavra de Deus é o nosso padrão. A palavra de Deus é o nosso padrão. Conhecemos muitas pessoas que estão desesperadas na Bíblia. Estamos desesperados pelos pensamentos de Deus. Pensamentos de amor e misericórdia para as situações da vida. Falamos sobre a mulher com problema de sangue. Ela não conseguia se encontrar por 12 anos. Estava com dor. Estava perdida. Até aquele dia, ela falou consigo mesma. Autorreflexão. Enquanto Jesus estava passando. Você sabe, quando você está falando sozinho. Ela falou consigo mesma. Falou consigo mesma. Ela disse, Se eu somente tocasse em suas vestes, ficarei bem. Jairo, cuja filha estava morrendo em casa, estava desesperado. E em seu desespero, é algo a ser considerado. Você sabe, os fariseus daquela época eram legisladores. Mas em seu desespero, ele procurou Jesus. A Bíblia diz que, quando ele viu Jesus, ele caiu aos seus pés. Abacuque estava desesperado por alívio. Então ele gritou. Ele falou alto. Ele clamou em oração. Oh Senhor, por quanto tempo devo pedir ajuda? E muito mais. Muitas outras pessoas na Bíblia, eles dizem que a Bíblia é o padrão. E em seus momentos de provações e problemas, eles estavam desesperados por Deus. Eles viram a face do Todo-Poderoso e foram salvos. Mas hoje, muitos no processo de ficarem desesperados, no processo de ficar desesperado, eles se rebelam contra Deus. Deus se torta seu inimigo. No processo de estar desesperado, eles ficam com raiva de Deus. e eles são arruinados e esquecidos. Pessoas de fé vivem sua fé confiando que Deus Todo-Poderoso é capaz de fazer tudo por eles. Eles vivem a fé confiando que Deus Todo-Poderoso é capaz de ver tudo o que lhes diz respeito. Você não se concentra em seus problemas. Você não se concentra em suas situações e circunstâncias, mas no Deus Todo-Poderoso. A fé deve ser vivida diariamente. Sua fé deve ser vivida diariamente com o Filho de Deus. O homem de Deus, o profeta Tibi Joshua, nos disse, veja que a fé é um coração que acredita em Deus mesmo em uma coisa pequena. Fé é o coração que acredita em Deus mesmo em uma pequena coisa. Você acredita em Deus em coisas pequenas? Isso é entregar tudo para Ele. e esperar por Suas promessas, Suas bênçãos. Todos nós precisamos de fé. Vamos dizer, eu preciso de fé. Eu quero ouvir você dizer em voz alta, eu preciso de fé. Assim como a casa precisa de uma base sólida para se sustentar na tempestade e nos ventos. Você precisa de fé, porque isso envolve sua batalha espiritual. você está envolvido numa batalha espiritual. Lute pela sua própria alma e a sua fé irá mantê-lo seguro no meio disso. A fé mantém você seguro bem no meio disso. Então, reconheça e fique preparado. Reconheça e fique preparado. Eu vou ficar preparado. isso nos trará a mensagem de hoje. Mudando de dentro para fora. Vamos todos dizer, mudando de dentro para fora. Mudando de dentro para fora. E nosso texto base para essa mensagem será tirada do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 15. versos 11 ou 24. Vou ler. Você encontrou? Jesus continuou. Havia um homem que tinha dois filhos. O mais novo uma vez disse ao seu pai, pai, me dê uma parte da propriedade. então ele dividiu sua propriedade entre eles. Não muito depois disso, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e partiu para um país distante. E lá desperdiçou sua riqueza em uma vida selvagem. Depois ele gastou tudo. Houve uma fome severa em todo aquele país. Então ele chegou a um cidadão daquele país e foi contratado para um dos seus campos para alimentar porcos. Para os seus campos para alimentar porcos. Ele ansiava por encher o estômago com a comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe deu nada. Quando ele voltou a si, quero que tomemos nota dessa palavra. Quando ele voltou a si, então ele estava fora de si. Então quando ele voltou a si, ele disse, quantos dos empregados contratados do meu pai têm comida de sobra e aqui eu estou morrendo de fome. Vou partir e voltar para o meu pai e dizer a ele, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Faça-me um de seus empregados. Então ele se levantou e foi até o seu pai. E quando ele ainda estava muito longe, seu pai o viu e ficou cheio de compaixão por ele. Ele correu para o seu filho. Ele o abraçou e o beijou. O filho disse a ele, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. E o pai disse aos seus servos, rápido, traga o melhor manto e coloque nele. Coloque um anel no dedo e sandálias nos pés. Traga o bezerro cevado e mate-o. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi encontrado. Então, eles começaram a comemorar. Amém? Amém? Em alguma tradução da Bíblia, diz que ele era jovem. Esse jovem foi até o pai e disse-lhe, pai, eu quero que você me dê minha parte da sua propriedade antes de você morrer. Você ouviu isso? Ele disse ao pai, apenas me dê minha parte da herança antes de você morrer. Que tipo de filho é esse? Você pode perguntar. Que tipo de filho pede ao seu pai? Me dê minha parte antes de morrer. E sabe de uma coisa? Muitos de nós hoje estamos preocupados em descobrir quem somos. Muitos estão preocupados em descobrir quem são. Você sabe o que eu quero dizer? Descobrir. Experimentar coisas novas. Explorar uma nova paixão. Sua paixão. Há tanta preocupação com isso. E o homem de Deus nos dizia, um homem não pode descobrir um novo oceano sem perder a vista da praia. Muitos são tão preocupados. Temos que nos descobrir. Eles querem identificar o que valorizam em suas vidas por si mesmos sem incluir Deus. Sem incluir Deus em sua decisão. E como resultado, eles nunca se descobrem. Eles nunca se descobrem porque envolve auto-reflexão. Vamos dizer auto-reflexão. Deixe-me ouvir você. Auto-reflexão. Auto-exame. Para se descobrir, deve haver auto-reflexão. Auto-exame. O resultado que você obterá no auto-exame vai depender do tipo de pessoa que você é. se você é do tipo que nunca vê nada de errado no que você faz, não apenas o que você faz em suas ações erradas, você não vê nada de errado nisso. Você continuará cometendo mais erros. E o erro vai continuar com você aí. Isso é o que está diante de você. Um ladrão nunca dirá que há água errada no que ele está fazendo. Um ladrão armado que vai roubar um banco comercial nunca verá nada de errado nisso. Quem não faz uma auto-reflexão não faz auto-exame. Um mentiroso nunca verá nada de errado. Ele é mentiroso. Isso é o que está diante deles para fazer mais. Se você é do tipo que vê algo errado em suas decisões erradas, ações erradas, passos errados, é provável que você pare e faça correções. Você fará correções. o resultado do auto-exame é a auto-censura. A auto-censura. Você quer saber? Por quê? Por quê? Por quê? Por que isso? Por que ele falou assim comigo? Por que eu não tomei essa decisão? Por que eu? Tem sempre um porquê. Essa é a questão que o auto-exame traz. você sabe que alma ingrata, uma alma ingrata nunca verá a necessidade de apreciar qualquer tipo de ato bom feito a ela. Qualquer tipo de amor demonstrado a eles, eles têm o direito, direito, auto-direito. Para eles, a vida é um playground. A vida não é um playground, é um campo de batalha. A palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não pode agradar a Deus, pois quem vem a Deus deve primeiro compreender, você deve primeiro acreditar que Ele existe, Deus existe, e Ele recompensa aqueles que o invocam, sinceramente. Qualquer que seja o desejo de mudança, você deseja uma mudança em sua vida hoje, você deve reconhecer Deus como uma razão para a sua existência. Deus é a razão da existência, então você deve mudar, reconheça-o. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tememos a Deus quando obedecemos a Sua palavra, obedecemos aos Seus mandamentos. o Filho pródigo e sua tolice. Você sabe que o pecado nunca se importou com nada. O pecado nunca se importou com nada, a não ser a satisfazer o seu próprio desejo. Satisfazer seu próprio desejo. E não se preocupa com as consequências. Não. Então, muitos estão nesse estado ou nós estávamos nesse estado no passado. Esse estado pecaminoso, sem esperança, sem futuro, como o Filho pródigo, até nós corrermos para Cristo Jesus, para a restauração. Estávamos nesse estado antes. Autoexame. Você corre para Cristo Jesus, você corre para Deus Todo-Poderoso, para a restauração. O arrependimento envolve reconhecer a necessidade de você mudar de seu antigo modo de vida. Você quer se arrepender? Mude seu coração. Você deve reconhecer a necessidade de mudar seu antigo modo de vida. Também muitos ainda estão nesse estado hoje. Estado de Filho pródigo, me dê. Me dê. Me dê. É por isso que ele estava chorando. Me dê minha parte, minha herança. Me dê minha parte. Estado de me dê, me dê, me dê. E ele recebe sem a bênção do Pai. E ele recebe sem a bênção do Pai. Quer saber? A glória do mundo é uma tentação encantadora. Vamos dizer, uma tentação encantadora. A glória do mundo é uma tentação encantadora. Muito, muito encantadora. Muito, muito tentadora. Porque envolve poder, autoridade, riqueza, fama. Então, eu quero te lembrar. A glória do mundo é uma tentação encantadora para a mente carnal. Porque envolve poder, autoridade, riqueza e fama. e as pessoas estão seguindo esse caminho hoje. Eles estão andando nesse caminho hoje, em sua própria insensatez. Um servente foi quando o menino caiu em si. Autoexame. então, ele estava fora de si. O que havia de errado com ele? Satanás incendeia os cérebros dos homens para cometerem todos os tipos de atos vergonhosos. Seu cérebro foi incendiado. E quando ele voltou a si, estava envergonhado o suficiente para deliberadamente abrir mão de ser da família. Viveu uma vida desperdiçada. Negou a sua filiação e tornou-se escravo. Você tem certeza de que não está nesse estado hoje? Você tem certeza de que não está nesse estado hoje? Em vez de dizer dê-me, 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 eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Ninguém pode negar a bênção de Deus, nem negar o favor de Deus em sua vida, tudo que Ele tem abençoado você. O que você está fazendo com isso? Você tem certeza que não está nesse estado? Estado de dê-me, 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 a Bíblia diz que muitas vezes pedimos sem receber, porque pedimos mal, erroneamente. Em primeiro lugar, você tem que prosperar na sua vida espiritual. Então, se você está naquele estado hoje, você deve fazer uma autorreflexão. Autorreflexão. Há necessidade de autorreflexão. Antes da reconciliação e restauração. Isso será o ponto de mudança. Mudando de dentro para fora. Os pontos de mudança. Se você está nesse estado hoje, eu te encorajo. Você deve mudar de coração. Eu oro para que Deus Todo-Poderoso abra seus olhos de fé. Deus Todo-Poderoso abra seus olhos de fé. E te convença de suas fraquezas. Convença-o de seu pecado. Isso será o ponto de mudança. Esse será o ponto de mudança. Na vida, os homens estão sempre precisando de uma coisa ou de outra. Ninguém tem sua necessidade totalmente atendida. Estamos sempre precisando de uma coisa ou de outra. Mas no momento, no momento em que você encontra Jesus Cristo em sua vida, nada lhe faltará, porque sua graça será suficiente para você. A graça de Deus será suficiente para você. Cristo é a cabeça, o centro da nossa unidade comum. E todos nós somos queridos por Ele. Vamos dizer, eu sou o querido de Deus. Você sabe que é querido de Deus. Diga isso em voz alta. Deixe-me ouvir você de novo. Sou querido por Deus. Sou amado por Deus. Então, povo de Deus, povo da graça, olhe para Deus como seu Pai fiel, seu Santo Pai, seu Abençoado Pai, seu Pai compassivo. Será de grande utilidade em seu arrependimento e retorno a Ele. Você deve olhar para Deus como Deus Todo-Poderoso, Deus onisciente. Deus fiel. Será de grande utilidade em seu arrependimento e retorno a Ele. Nunca mais olhar para trás. Você não olhará para trás novamente, porque olhar para trás é uma armadilha de Satanás. Olhar para trás é uma armadilha de Satanás. As pessoas olharam para trás e foram destruídas. A esposa de Ló olhou para trás e foi destruída. Não olhe para trás novamente até chegar em sua casa. Vamos dizer, não olhe para trás até chegar em sua casa. Não olhe para trás até chegar em sua casa. Esteja contente. Esteja contente. Pare de remoer seus erros do passado. Arrependimentos passados. Essa é a atitude do filho pródigo. Ele nunca olhou para trás. Ele nunca parou. Ele abandonou seus velhos hábitos de tolice. perdido. E o pai o recebe de volta. O pai o recebe de volta. Ele nunca olhou para trás até chegar em casa. Seu pai o acolheu de volta. Você deve reconhecer o poder de Deus em tirar almas de seu estado pecaminoso. Eu quero que abramos nossa Bíblia no livro de Mateus. Mateus 7 Você encontrou? Mateus, capítulo 7, versículos 11 e 12. Vou ler. Se você, então, embora seja mal, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Portanto, em tudo, faça aos outros o que gostaria que fizessem a você, pois isso resume a lei e os profetas. O que isso está nos dizendo? O que isso está nos dizendo? Somos queridos por Deus. Baixo ou pequeno? Baixo ou poderoso? Nobre. Todos nós somos queridos por Deus. E, então, você pode ir até Ele. Você pode se achegar ao seu trono de graças com fé. Não importa o estado que você está. Você pode chegar ao seu trono de graças com fé. E você será bem-vindo. Então, eu te pergunto hoje, o que está te mantendo abatido? O que mantém você abatido? O que é essa limitação física? Isso está mantendo você para baixo. O que é essa vergonha? Esse medo? Essa timidez? O que é isso que está mantendo você para baixo? O que quer que seja? Peça a Deus para transformar em força para você. Peça a Deus para transformar isso em força. Qualquer coisa que esteja prendendo você de alcançar o trono da graça. Sua fé não é suficiente. Peça a Deus para transformá-la em quê? Em força para você. Então, vamos todos dizer, Senhor Jesus Cristo. Diga, Senhor Jesus Cristo. Ajuda-me a fazer o melhor que posso fazer. Diga, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Eu quero caminhar ao seu lado. Eu quero caminhar ao seu lado. Quero sentir minhas mãos em suas mãos. Diga, Senhor Jesus Cristo. Eu quero conhecer a sua força. 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 Em tudo o que fizer. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Eu abençoo todos vocês, mudando de dentro para fora. Autoexame. Autocensura. Afaste-se dos seus maus caminhos. Busque a face de Deus com ousadia como filho e você será recebido de volta para casa em nome de Jesus. Deus o abençoe.